Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Fast, para o episódio número 139 E bem, vamos então para a escola ver se podemos fazer um evento do Hidetoshi Então, yay, partiu! Let's go, bora! Então, é, falta aí 23 dias até o final boss do jogo Então, yakers! Yakers! Então, bora lá! Tá aqui, né? Sato Consenso Dantil Ok, bora então Vamos abrir ele aqui Sato Consenso Dantil Chihiro está, é a única aqui Makoto-san, hoje o encontro de, o encontro de hoje foi cancelado O que aconteceu com a Hidetoshi-san? O que aconteceu com a Hidetoshi-san? O que você quer dizer? Porque é algo errado? Agora, o professor chamou ele para o escritório Eu acho que é sobre o toco de cigarro Chihiro parece assustada Você desviu ir até o escritório Ah, né? Os professores, sabe os professores Sato Consenso Dantil Ou seja, é um teimoso, somente coloque o nome dele na lista Você escutou alguém gritando de dentro do escritório Makoto-kun Foi escolhido como Pela presidente do Conselho Estudantil Para estar no Conselho Estudantil Ele é muito responsável E é por isso que eu não considero ele um suspeito Hã? Você escutou um professor Hidetoshi conversando Ah, pessoas que viram ele andando pelas ruas na meia-noite Eu pensei que você odiava estudantes que não seguiam as regras Ah, eu não duvido de que houvessem pessoas vindo, vindo, visto, mas Eu acredito em Makoto-kun Então eu não iria adicionar o nome dele à lista de suspeitos Eu pensei que você era mais esperto do que isso, Hidetoshi Esqueça sobre o nosso trato Se você irá me dar licença, então Ah Você estava escutando? Hidetoshi parece inconfortável Não fui eu? Você veio em minha defesa? Não fui eu Eu sei, você não tem o que me dizer Hidetoshi parece satisfeito Os professores pensam que foi você Mas realmente passou o seu... Ele realmente passou o seu exame de certificação? Não se preocupe, Makoto-kun Mesmo que todas as escolas virem contra você, eu não irei te vender Hidetoshi parece ser um verdadeiro amigo Sua relação está mais forte agora Ok Rank 8, né? Nice Mais dois rankzinhos E nice Eu não irei te vender? Nada mal, hã? Te vejo então, Makoto-kun Você já viu voltar do dormitório Nice Na escola? Esse termo será como nenhum outro termo Eu não me importo do que irá acontecer com o mundo Tudo que eu irei fazer é continuar indo em frente Então me dei saber quando quiser ir ao Tartarus Logo mais Como esperávamos, o culto fez seu caminho até a nossa escola Algumas pessoas são completamente devotas a ele Nós temos que fazer algo sobre Nix Temos Eu costumava pensar que nossa escola seria segura do culto Mas eu estava errada Todos nossos colegas estão falando sobre o fim do mundo agora Mas não tem ideia do que realmente irá acontecer Eu sabia que o culto teria alguma influência na escola Mas eu nunca imaginava que chegaria tão longe Você pode pensar que foi a maneira efetiva de ir contra eles? Esperar que eles resistam ao culto Eliminar o culto Não há nada que podemos fazer Esperar que eles resistam ao culto Você está certo Tudo que temos que fazer é ter esperança de que as pessoas São fortes o suficiente para resistir ao culto Eu não esperava que o culto se tornasse tão popular Eu pensei que mais pessoas iriam ser opostas a ele Mas é como um fogo atraindo Moths Não é moscas Moths Mariposas As chamas Todos na escola pensam que é somente um terceiro termo normal Eles não tem ideia do que irá acontecer Que esse é o último Esse pode ser o último terceiro termo Ele não é estranho Que somos os únicos que sabem sobre isso? Não Meu professor estava falando sobre o culto durante as aulas de hoje Ele estava tentando nos convencer a se juntar, entretanto Mas eu escutei que muitos professores no colegial Estão tentando convencer os seus estudantes a se juntar Então o Koro-chan e o Junpei aqui em cima É Ele parece estar no bom clima Maldita estrega Nós não temos tempo para brincar de esconde-esconde É melhor encontrar eles antes que eles façam mais problemas para nós Por que não deixamos Koromaru sentir o cheiro deles? Uf Koromaru balançou sua cabeça Yeah, how about you? Na verdade eu não sei porque eu desci Não tenho nada pra fazer E aí? Vamos lá Late night Bora Tá Vamos ver se a gente consegue fazer mais um evento do Hidetoshi Se ele for para o Novels Pelo menos é um rank up Um boost, né? Porque o problema do boost desse jogo é só um pontinho, tá ligado? Se eu precisar de três, são três eventos que eu tenho que fazer Então Yikers Ok Tá A Fuca ainda está ali, vamos ver Temos ele? A porta está trancada Ok Então Olá, Fuca Ah, Makoto Kun Ahm Algo que eu gostaria de falar com você Fuca parece nervosa Se você tem que curir rível a pessoa do Arcana Priestess Bora, então Obrigado Então podemos ir ao telhado? Claro Fuca parece nervosa Ahm Por favor, não ria disso, ok? Fuca está enrosbecendo Outro dia Eu deixei o Yikari-chan tentar uma das minhas bolinhas de arroz Meus bolinhas de arroz Ela gostou tanto que ela implorou para comer o resto deles Eu disse a ela que eu tinha feito eles para agradecer a todos que eles fizeram por mim Então Ela parou de comer e perguntou Por que eu precisava agradecer a todos? Ela parecia tão confusa, então eu disse a história inteira Quando eu terminei, ela começou a rir histericamente Ela disse que eu não precisava agradecer a ela por qualquer coisa, porque éramos amigas Ela disse que amigos não devem nada um ao outro mais do que amizade Eu estava tão feliz em escutar isso que eu comecei a chorar Haha, isso é engraçado Ei, isso é cruel Eu pedi para não rir Ah, Fuca parece triste Poxa, realmente? Quando eu descobri isso que ele estava fazendo Eu vi o mesmo Quem eu realmente era Então eu comecei a entender o que eu realmente queria fazer Primeiro eu queria agradecer a todos Então eu descobri que eu na realidade queria Era fazer a ajudá-los Meus verdadeiros sentimentos realmente não eram tão complicados depois de tudo Não, não eram Algo que eu queria dizer a você Para ser honesto, eu queria falar com você Para que pudéssemos melhorar nosso relacionamento Fuca parece estar tendo problemas em respirar Eu quero ficar do seu lado, Makoto-kun Eu quero estar... Eu quero que você fique ao meu Makoto-kun, eu... Eu gosto de você Makoto-kun? Fuca expressou seus sentimentos por você Sua relação com ela se tornou mais íntima Ok Priestess Arcana 9 Mais um rank e ela vai para o Max Sério? Você se sente mesmo? Nod Hugger Hugger! Makoto-kun Fuca está enrosbecendo Você falou com o Fuca por um longo tempo Nossa, não deu nada, meu Deus Depois de você terminar a sua conversa Você desvultar do auditório Fuck E aí, cara? Qual é? Somente três mais semanas Até o dia X É tão estranho Eu estava mijando o último mês inteiro Mas desde que eu decidi que eu irei lutar Eu não estou mais com medo Hey, vamos para o Tatros, cara Nós temos que fazer o que pudermos Pudermos, não é? Eu preciso terminar o Hidetoshi antes disso Se a minha escola estaria segura Blá, blá, blá E um gato abriu a porta do meu quarto Um gato safado Ai, ai Oh, caralho Mano, eu não consigo bater a porta Porra, é essa? Fecha aí, desgraça Demônio Eu não esperava que o culto se tornasse popular Blá, blá, blá Somente, eu estava jogando a porta Ela estava parando bem na hora de fechar E ela está pegando corrente de ar Alguma coisa, tá ligado? Ok Já falei com ela, né? Vamos ver aqui Hey, o teste nacional é no dia 16 e 17 desse mês A Kikosani e Mitsuru Senpai Irão ambos ir ótimos nele Eles tentam esconder Mas eles estudam o tempo todo Todos na escola pensam que é somente um Blá, blá, blá Ok Korochan, bora Nice Go Hidetoshi 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 Please Hidetoshi Fuck Ah, dude Ok, foda-se Caguei Ele morde, não, ele não morde Tem beijo de cachorro Poxa Poxa Eu não preciso ficar mais próximo dela Poxa Bye, bye Oh, Hidetoshi Fuck Que isso que não Estou ocupado Fuck you, bitch Domingo Domingo Ou seja, hoje a gente termina O Akinari Nice Ai, ai Não há aula hoje Não Não há Não, não há Não, não há Ok Tá, vamos lá Peguei aqui, não Ok Pera aí Sabe, temos o dia livre amanhã Porque é um feriado É, o dia da chegada da idade Como eu disse, eu estava esperando que eu pudesse Chegar até o meu aniversário De 20 anos É, acontece Ok Opa, pera aí Os testes de admissão Admissão nacionais Sim, aqui que iremos tomar conta dele Eu acredito que seja dia 16 e 17 É somente durante o dia Então nós iremos voltar a tempo de ir ao Tartarus Ok Hum Kiko Hum Alright Bem Para bater o pé Tá domingo Naganaki Shrine Partiu Ternar mais um Social Link E até Tem alguns minutos Eu tenho algo importante que eu quero dizer a você Eu devo avisar, entretanto, é um pouco depressivo Bora Obrigado Akinari parece feliz Vamos ver como acaba a história dele Eu estive esperando Eu terminei minha história e queria mostrá-la a você Akinari Tenha um sorriso calmo Como sabe, eu estava tendo muito problema com o final Mas eu finalmente descobri Desde que o jacaré comeu o seu amigo O pássaro Ele chorou e chorou por muito tempo De fato, ele estava tão triste Que ele se afogou em suas próprias lágrimas Suas lágrimas se tornaram um lindo lago Em volta do qual ele cresceu lindas flores E uma árvore com frutas deliciosas Os outros animais da floresta vieram até lá para relaxar Mas nenhum deles sabia que o jacaré foi quem criou Ele Ou que ele tinha desaparecido No fim O fim Esse é o final que eu decidi Mesmo que o jacaré não tenha encontrado um significado em sua vida O povo da floresta encontrou E somente não sabiam Por causa que o significado da minha vida Não é algo que eu deveria me preocupar É realmente o que os outros pensam da minha vida Ou o que eu sou capaz de fazer por eles Então, para mim Ou você Ou qualquer outro O significado de nossas vidas é algo Que nós fazemos Mas não vemos Por favor Pessoas não podem sobreviver Sem a ajuda dos outros Nós todos dependemos um dos outros Eu não sei se fez sentido Mas você acha que entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo Estou feliz Esse é o caderno Eu escrevi a história É tudo que eu tenho para deixar para trás Eu queria que você Tivesse algo Desde que você compartilhou meus últimos momentos Obteve Caderno gasto Meu corpo Parece mais leve Obrigado por tudo Vindo me ver Conversando Até mesmo discutindo O significado da vida Eu Posso ficar feliz Que eu nasci Você pode entender A gengileza de Akinari O relacionamento está mais forte agora O laço que você cuidou Finalmente amadureceu O poder interior da Arcana Sun Foi libertado Nós damos a você a habilidade Para criar Azura A forma suprena da Arcana Sun O social link do jovem morrendo Chegou ao nível máximo Você dominou O social link do homem morrendo Seu poder para criar Personas da Arcana Sun Chegou ao máximo Você forja um laço Que não pode ser quebrado O social link Sun Chegou ao nível máximo Você pode Agora criar O rei Azura O grande O ser superior Eu tenho que ir agora Talvez Algum dia Eu espero Que nos encontramos novamente Akinari desapareceu Você aperta o caderno E decide voltar ao dormitório The fuck? Ele era um fantasma? Ou era tipo Aquelas projeções astrais Que geralmente tem em anime Que os caras estão de cama No hospital E tem o maluco vivendo É uma projeção astral Caralho Tá porra Tá porra Tá porra Ok Largar a criança Largar a criança Sozinha Direto Ok Bora Coromar está pulando Feliz Românculas Ok lusive Ai 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 Tá Bem Vamos ver o que nós temos Cara Faltam dois eventos ainda Dele velho Eu não acho que vai dar tempo De farmar muito A influência do culto se espalhou pela cidade e até mesmo em nossa escola Todos estão falando sobre como o mundo irá acabar Isso é um fato, como se fosse um fato Por que as pessoas são tão fracas? Nem todos são como nós Diferente de robôs, humanos são todos únicos Algumas pessoas nunca desistem, enquanto as outras se submetem facilmente, imediatamente Acreditar ou não acreditar no culto é uma decisão pessoal Eu mesma não queria acreditar nele Quando eu penso na minha amizade com Natsuki-chan, eu não tenho necessidade para me juntar ao culto O laço da amizade soa como uma história de fantasia, mas eu acredito que é o que todos os humanos buscam Eu concordo A coisa mais importante é uma conexão que duas pessoas compartilham Isso mesmo, ninguém pode sobreviver sozinho Ok Sobre o culto, me pergunto quantas pessoas realmente acreditam nele Parece que muito do público está abertamente dizendo que o fim do mundo está vindo É, até mesmo pessoas que eu conheça A maior parte deles ficou interessada através de amigos Eu escutei que muitas pessoas, algumas pessoas falando sobre o outro dia Eles estão dizendo que todo dia é tão tedioso que o final do mundo não iria ser tão ruim Em outras palavras, o culto é meio que uma compra É meio que um shopping Ele ajuda pessoas a encher o vazio dentro de si mesmas Quem é o idiota no controle do culto? Eu consigo pensar em um, mas é Nós estamos aqui com a banda com nossas bundas e eles estão lá puxando essa merda Você não pode culpar o culto O culto existe somente por causa que há pessoas que querem acreditar nele Eu acho que é verdade Bem, nós temos que fazer algo? Temos Ai, ai Ah, ah, tá Ok Whatever Ah, whatever Tá, vamos lá então 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 a gente não pode ir pra escola, então a gente não pode fazer ninguém na escola Nesse caso Uh, a gente pode fazer, a gente pode puxar a sorte com o Hidetoshi, né De relacionamento A gente pode fazer isso Aqui, né Yes Male classmates Hidetoshi Hidetoshi Much closer to Hidetoshi Sorte hoje é De acordo com a sorte você irá ter A pior das sortes Financial disasters Cinco miens Acabaram de pular De seu bolso Subiram Ah, sério Fuck me, dude I'm tired for nothing God damn it Hoje é o dia da vinda Adicionar um adulto Hey, vamos pra Tartos Hoje Eu não quero ver o mundo acabar Ninguém quer Ah, todo mundo vai falar a mesma coisa, né Pera o que? Todas as copias Não É bem, whatever Eu vou tapar um vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou vai poder estar aí Melhor para os próximos Se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atuações Do timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá a clacolada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui